O novo projeto de hidrogênio verde para o complexo do PECEM deve gerar 5 mil novos empregos na fase de construção. O memorando de entendimento para a nova planta foi assinado pelo governador Camilo Santana e representantes da empresa Cactus Energia Verde em live transmitida nas redes sociais. Também foi assinado o protocolo para a instalação de uma usina eólica offshore instalada no mar e a BAI Energia. O secretário Maia Júnior, do Desenvolvimento e Trabalho, ressaltou o avanço do projeto. Nós procuramos nesse trabalho do hidrogênio dar a maior impessoalidade a todas as empresas. Essa empresa que o senhor hoje aqui está assinando, ela é genuinamente de cearense. É um projeto integrado de produção de energia, de parceria de energia, que é o caso com a BAI. A Uruquê é produção de energia, mais a Cactus que é produção de hidrogênio. Isso mostra que essas oportunidades que o senhor está criando não é só para empresas estrangeiras. São para empresas que acreditem e que queiram investir no nosso desenvolvimento. A capacitação dos trabalhadores, novos cursos e novos núcleos de pesquisa serão em parceria com a UFC, US e Senai. Que a gente possa ser uma referência, né, Ritor, para o mundo inteiro em produção de energia renovável, na produção do hidrogênio, que será o combustível do futuro. E tudo com um grande objetivo também, importante que os cearenses compreendam isso, que o maior objetivo de tudo isso também é gerar oportunidade para as pessoas. Fazer com que o nosso Estado possa crescer, se desenvolver, gerar emprego, oportunidade, riqueza, que é uma das grandes metas importantes, ousadas, que o Ceará vem apostando.